Oi galera, eu sou o Léo Gamer e essa aqui é a 3Gamer, e está começando mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, o vídeo de hoje é... Tipos de irmãos, então... Aí que eu não terminei, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, apertando o sininho, e para acompanhar, vamos comer um X-Pirito. Não deixei o que é X-Pirito. Hum? Burger. Vai. Bom gente, então, hoje é tipo de irmã... Que na verdade a gente é irmãos. Eu ia fazer assim, mas eu fiz assim. Ah gente, tem uma novidade, qual que é a novidade? Vai ter vídeos novos todos os dias, nem todos os dias, porque a gente está de férias. Vai ter vídeo todo dia? Sim. Cat, não é para olhar para cá, é para olhar para essa bolinha. Tá bom gente, eu faço sempre tudo errado. Bom, então a gente vai ter 6 tipos de irmãos. Qual que é o primeiro irmão? Primeiro irmão é o briguento. Irmãos, você viu minha água que estava ali, ó? Eu vi ela ali. Esse é meu copo de água. Você pegou meu copo de água. Eu não peguei nada, tá? Você pegou meu copo de água sim. Hoje quem manda você me atender comigo? Eu vou falar tudo para a mamãe. Vem falar para a mamãe para você ver. Você vai se ver comigo aí. E o próximo, Catlin? O próximo irmão é o irmão amigo. Verdade. Vamos lá, galera. Irmão, você pode me emprestar um ursinho? Tá bom, toma. Hum, que gostinho, meu boniquinho. Mas com que ursinho você vai ficar? Ah, eu vou brincar de boneca. Tchau. Vou brincar de boneca. Quer vir comigo? Eu não. Eu não gosto de brincar de boneca. Eu sou homem. Vou brincar de ursinho. E o próximo, Catlin? É você agora. Qual que é o próximo, Léo? Vamos dizer assim, o miti-oroso. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ei, o que é isso aqui? Tira aí. Que barulho foi esse? Ah, que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Meu, eu não sei. A culpa é tua. A culpa é sua, Lémino. É da mamãe. Pô, o Lémino é teu hoje. Você aqui se vira. Ô, mãe. Oi, Leonardo. Quem quebrou o ursinho? Quer dizer, quem rasgou o ursinho, né? Não, não, não. Foi você, Catlin? Foi ela. Você tá de castigo agora. Vai pro teu quarto, menina, mal educada. Não, mãe, por favor. Por que o ursinho tá rasgado, Catlin? Além de ser mentirosa, é mentirosa mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Vai pro teu quarto agora, menina, mal educada. Engole o choro, hein? Engole o choro. Mãe educada. Qual é o próximo, Catlin? O próximo... Eu também não sei. Qual que é o próximo, Lé? Ai, ai. Toda vez eu vou ter que falar esse. Qual que é o próximo, irmão? É sério que eu vou ter que falar eu? Sim. Você vai falar todos. Qual que é o próximo, irmão? O carinhoso. Carinhoso. Então vamos lá pro irmão carinhoso, galera. O que foi, mãe? A minha amiga, a minha amiguinha lá da escola, ela fica falando que eu roubei o ursinho dela, só que eu não peguei nada. Mas o que que é isso, então? Esse ursinho, ele é meu, que já tava rasgado, que é o de casa. Mas ela fica botando a culpa em mim. Mas não fica, sim, mãe. Eu tô aqui. Que bom que eu tenho você. O próximo, amigo, é? Tô lá, dois. Então vamos lá. Oi, irmãozinho. Oi. Bom, irmãozinho, olha o... Olha o potinho que eu ganhei da minha professora. Que legal. Eu vou deixar com você, tá bom? Ele é de vidro? É, quase. Porque ele é de plástico, só que o metalzinho dele é muito frágil. Então não quebra, tá? É melhor você deixar aqui, mas não é pra quebrar, tá bom? Tá bom. Eu vou lá fazer a liçãozinha. Daqui a pouco eu volto. Tá bom, irmã. Seria uma pena se eu me trollasse ela. Tá bom, vai. Vamos pegar logo. Você pode quebrar logo. É um, é dois, é três e... Que barulho, pai, é esse? Ih, quebrou. Cadê meu potinho? Não acredito. Ele tá quebrado. Trolei. Seu chato, dá meu potinho agora. Ô, dona Joana. O que foi? Você está cortando com uma faca. Não pode mexer com faca. O que você tá fazendo com essa faca? Eu tô fazendo macarrãozinho. Não pode pegar uma faca cortando macarrão. Porque senão, se você cortar um dedo... E aí, o que vai acontecer? E aí, é melhor você deixar essa faca aqui. Bonitinho. Quando a mãe chegar, ela... Mas a mamãe falou que era pra você fazer um macarrão. Mas a mamãe disse que era pra você fazer um macarrão. Deixa eu fazer. Deixa isso aí. Mãe, aí já tá pronto o macarrão. Tá bom, filho. Já tá indo. Você é muito chato. Antes dela cortar aquela... Aquela... Aquela maçã... Ela vai cortar o dedo. É agora. Ai, 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 ai. Mãozinho, me ajuda, me ajuda, me ajuda, ai, 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 ai. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele tapão no gostei. Se inscreve no canal Comente aí embaixo o que você achou desse vídeo Qual é a meta de likes? 20 likes Sim, se vocês baterem Mais do que 20 ou 20 A gente pode vincar Parte 2 Isso aqui é de tipos De Professores Então deixa muito Like nesse vídeo, muito like Muito like, muito like Pra gente vir com a parte 2 aqui de professores Então já deixa Muito like, se inscreve no canal Aperte no sininho E também compartilhe com todos Os seus amigos e amigos Professores e mães e pais E comente o que você achou Desse vídeo, então é isso E aperte no sininho Valeu A novidade, a gente vai ter vídeo Todo dia Nessas férias Pra vocês ficarem bem animados Porque a gente já falou isso No começo do vídeo Tá bom, continuo Tchau gente Tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau